Deputado, eu vejo lá no fundo da imagem Santo Antônio, padroeiro dessa diocese de Jequié. O senhor tem um carinho especial por Santo Antônio também? Com certeza, 13 de junho é uma data muito especial para toda a população de Jequié, já que comemoramos o nosso padroeiro da nossa cidade e nós temos uma relação muito forte com Santo Antônio. A minha família é devota de Santo Antônio, meu avô, o ex-governador Antônio Lomanto Júnior, o fervoroso devoto a Santo Antônio, fazia questão de sempre estar presente nos festejos, na procissão, na missa de Santo Antônio. E aqui para mim é um momento sagrado, um momento de fé, um momento de oração, um momento de louvar ao nosso padroeiro. E aqui eu encontro os amigos, eu encontro as pessoas que relembram da história de meu avô com essa cidade, com essa terra tão querida e também a história dele de devoção a Santo Antônio. Então é um momento muito especial, né? Eu já disse, minha família, meu avô é Antônio Lomanto Júnior, meu pai é Leú Antônio, eu sou Leú Antônio, meu filho é Pedro Antônio. Então nós temos uma relação muito forte, muito próxima com o nosso padroeiro, que é Santo Antônio. Então é um momento de muita felicidade, muita alegria. Está mais um ano aqui compartilhando o padroeiro da nossa cidade de Jequié. Quando o senhor está lá no Congresso Nacional, nas votações, no plenário, conversando com outros deputados, o senhor pede ajuda para Santo Antônio? Olha, eu sempre peço para que Deus me ilumine, né? Me guiar pelos bons caminhos da vida, poder utilizar a política como instrumento de ajudar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas. É isso que a gente pede sempre, além de agradecer por tudo que nós temos, por saúde, né? Por ter educação, por ter uma família maravilhosa. Mas pedir sempre que Deus continue a nos iluminar, para poder ajudar essa população tão carente, tão sofrida que é o povo brasileiro. Cuide do nosso povo, cuide da Bahia, cuide de Jequié, deputado. Eu que agradeço. Estamos lá em Brasília, à disposição dos amigos de Jequié, da nossa região, para poder receber, atender e ser um instrumento de poder ajudar e contribuir com o fortalecimento da nossa cidade, com o crescimento da nossa região e defender os interesses do povo da Bahia.